A SINALAMOS A SEMANA DA SAÚDE NEURONEUS Nesta reportagem vamos falar das novas tecnologias e ideias que permitem avançar na área da saúde. O diagnóstico precoce é uma das formas de promover a saúde. Uma empresa americana apercebeu-se da pandemia de coronavírus 18 dias antes das autoridades, devido aos seus mais de 2 milhões de termómetros ligados à internet. Partimos das nossas previsões e comparamos esses valores aos da situação em tempo real. O que sobra é residual. Mas se os valores estiverem acima dos limites da confiança estatística, trata-se de um surto invulgar. E nós descobrimos surtos invulgares em todo o país. Imagine como este tipo de alerta precoce com termómetros ligados à internet poderia transformar totalmente a nossa capacidade de controlar doenças infecciosas. A digitalização é um fator-chave, um processo que se acelerou durante a pandemia, de acordo com o médico futurista Bertalan Mesko. A telemedicina gera uma grande tendência antes da pandemia, mas o impacto da Covid-19 na adoção de tecnologias digitais na área da saúde está a criar uma nova norma. Um aspecto-chave da nova norma são as plataformas digitais para as consultas médicas. Outro aspecto da nova norma é tornar as pessoas mais proativas em relação à própria saúde. Um exemplo, este novo relógio inteligente que estou a usar. Pode medir o que fazer o eletrocardiograma e até medir o nível de oxigênio no sangue. Não sei necessariamente interpretar todos esses dados, mas é algo que pode ajudar a preservar o meu bem-estar no longo prazo. De certa forma, temos de nos tornar especialistas do nosso próprio estilo de vida, na gestão da saúde e das doenças. Não se trata de fazer um autodiagnóstico, mas de partilhar os dados com o médico. Deste modo, as pessoas, em conjunto com a equipa médica, podem tomar as melhores decisões para resolver os seus próprios problemas de saúde. Muitos especialistas defendem que a pandemia deverá marcar a transição para a chamada saúde digital e para a aposta nas estratégias de prevenção. Muitos especialistas defendem que a pandemia deverá marcar a transição.